Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vero Kramer e esse é o canal do Além da Rua Ateliê. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma receita nova, bafônica, maravilhosa de chalk paint. Eu pintei esse banquinho, ele ficou lindo, maravilhoso, com acabamento fino, fino acabamento. E eu vou convidar vocês para assistirem esse vídeo comigo. Eu vou deixar a receita para vocês aqui na descrição do vídeo, mas, é claro, assistam o vídeo porque tem toda a explicação, todo um ritual de como fazer essa chalk paint, para ela dar certo. Tem muita gente que me escreve falando Vero, eu fiz a chalk paint, não sei o que deu errado, que eu raspo o dedo e sai tudo. Primeira coisa, gente, se vocês fizeram uma receita sem cola, talvez não tenha dado certo mesmo, façam uma receita com cola. Segunda coisa, tem várias receitas. Essa aqui é uma receita inédita aqui no canal. Eu usei dois elementos super diferentes e também usei um terceiro elemento para finalizar, que eu ainda não tinha utilizado. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Se vocês já estão gostando desse projeto, já deixem seu like. Para quem não é inscrito no canal, gente, clica no botãozinho, ativa o sininho das notificações, porque o YouTube está querendo tudo isso. E vocês me ajudam muito a chegar logo nos 100 mil inscritos, né, pessoal? Estamos quase lá. Mais uma coisa, eu tenho as minhas queridas amigas Lia e Virginia Ágil. Elas têm um canal muito legal e elas fizeram teste da unha em vários materiais. Alumínio, plástico, azulejo. E elas também protegeram a chalk paint que elas fizeram, que usaram a receita daqui, com vários tipos de materiais. Cera, cera automotiva, resina para piso. Então, está um vídeo super completo. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Agora chega de blá, blá, blá. Vem aprender essa receita nova. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês vão ver como era esse banquinho, como ele está lindo. E vão ver ele finalizado também, que é segredo. É só no final do vídeo, tá bom? Vem comigo. Bora aprender a fazer essa chalk paint nova. E eu estava aqui pensando que objeto transformar com a chalk paint, com essa receita nova. Quando olhei aqui na minha oficina mesmo, o banquinho que eu sento todo dia, que eu adoro banquinho, tá gente? Eu dispenso as cadeiras para trabalhar. Esse banquinho eu fiz há muito tempo atrás. Eu vou colocar até aqui na descrição do vídeo o link para o post do blog onde eu ensino a transformação, que eram uns banquinhos muito velhos, transformei e deixei em novos. Agora já está bem velhinho de novo. Também isso aqui. Essa transformação tem uns 9, 10 anos. Olha só. Ele está cheio de tinta, todo sujo. O tecido, então, nem se fala. Então, o que a gente vai fazer? Tirar esse tecido feio, porque não dá nem para pintar isso aqui. Ele está rasgado e tudo. A gente vai pintar aqui e aqui trocar o tecido. Vou fazer... O tecido vai ser simples, tá pessoal? Isso aí não é muito comigo, mas a pintura vai ser com a Chalk Paint, com um novo elemento, um novo ingrediente. Ao invés de gesso, a gente vai usar o carbonato de cálcio, tá bom? Me empolguei aqui. A gente vai fazer uma receita totalmente nova. Não sei no que vai dar, não testei antes. Vocês sabem que eu sou dessas, né? Olha só. Qual que era a receita da Chalk Paint com gesso? Três medidas da tinta, uma medida de gesso e uma colher de cola, certo? Aqui a gente vai usar também três medidas de tinta. Dá pra ver aqui, né, gente? É porque agora tá mexendo, mas eu deixei bem certinho. Três medidas de tinta. Aí até aqui vai ser uma medida do que a gente vai usar agora. Verô, você vai usar gesso? Não vou usar gesso. Eu vou usar carbonato de cálcio. Está aqui. Qual que é a história do carbonato de cálcio, gente? Ele substitui o gesso, tá? Carbonato de cálcio eu ganhei de uma inscrita, seguidora muito linda, a Fernanda Blend. Ela trouxe aqui pra mim no ateliê porque ela comprou um quilo e ela falou que não ia usar tudo nunca e trouxe pra mim. Fofa, né? Ô, Fê, obrigada, tá? Eu tô abrindo agora com vocês. Sei que eu demorei, mas é que eu tava editando e gravando meu curso de pintura em vasos online. Eu vou depois explicar tudo pra vocês. O carbonato de cálcio, ele tem a consistência de um talco e eu já tinha até falado numa live que eu queria testar o talco. E alguém falou que umas meninas fazem com talco. Nunca fiz, nunca tinha ouvido falar. Ele parece um talco mesmo, viu, gente? É mais macio. O carbonato de cálcio, a gente vai fazer então a medida pra colocar aqui. Só que, gente, aqui já está a primeira diferença da receita antes do gesso. Eu não estou usando latex ou tinta PVA. Eu estou usando esmalte à base d'água, tá? Esmalte à base d'água, três medidas e agora eu vou colocar uma medida do carbonato de cálcio que eu vou dissolver com água também. Eu vou dissolver com água morna, que nem eu faço com o gesso, tá, gente? Então a gente dissolve antes de colocar ele ali. Olha só. Ele vira uma pasta. Peraí que eu já vou mostrar. Parece até um rejunte quando a gente faz assim. Tem que dissolver bem, né, de todos os cantinhos pra não virar uma gororoba. Vou colocar até um pouco mais, porque ele não pode ficar muito mole também. Agora tá muito duro. Adoro fazer receitas com vocês de coisas que eu nunca testei. Olha só. Acho que agora vai. Ele ainda tá um pouquinho mole, mas tá consistente, ó. Ah, eu vou colocar assim. Tirei de todos os cantinhos. Já vou colocar aqui. Na tinta. Atingi a medida certinha. Vamos mexer. Nem parece que eu coloquei alguma coisa aqui, gente. Tá super... Porque o esmalte à base d'água, ele é mais molinho do que a tinta PVA, né? Agora a gente vai colocar uma colher de cola. Que é pra receita ficar bem aderente. E agora a gente vai ter a nossa tinta pronta. É claro que se você quiser tingir essa tinta, você pode tingir, você pode fazer a cor que você quiser. No meu curso de pintura em vasos online, eu tenho um módulo que é ensinando vocês a fazerem várias cores. Amarelo, laranja, vermelho, verde, azul, verde. Tudo cor clara, cor escura, cor envelhecida, roxo, marrom. Olha só, gente. Nossa mistureba tá pronta. Então, qual foi? A receita. Três medidas de tinta esmalte à base d'água. Uma medida do carbonato de cálcio dissolvido em água morna. E uma colher de cola. Eu já estou aqui com o meu banquinho. Pessoal, eu dei uma lixada nele muito de leve. Pra tirar sujeira, porque ele tava muito sujo. Ele é meu banquinho da oficina. Mas assim, vocês podem ver que a tinta ainda tá com brilho. Eu fiz questão de não lixar muito, porque eu quero ver no que vai dar isso aqui. A tinta tá super bem mexida. E nós vamos começar a pintar. Eu vou pintar com o pincel mesmo. E vamos ver se vai aderir ou não. Primeira de mão aplicada, sequinha. Gente, eu não resisti. E fiz o teste da unha. Olha só. É sério, tá? Ó. Não sai, gente. Que que é isso? Não saiu mesmo. Olha só. Olha só aqui. Primeira de mão, tá? E o que que eu notei de diferente dessa aqui com relação a tinta chalk paint feita com tinta PVA e com gesso? Essa aqui ela não fica tão áspera ao toque. Ela fica mais lisinha. Mas ela não fica um liso como se fosse somente o esmalte à base d'água. Quem trabalha já com esmalte à base d'água sabe que fica bem lisinho quando a gente pinta. Essa aqui não fica... Mas ela fica bem menos rústica do que a tinta com gesso e com a tinta PVA, tá? Então, não sei se é pelo esmalte. Mas com certeza tem a ver com carbonato de cálcio. Porque a Fernanda já tinha me falado. Eu vou dar uma leve lixada. Eu tô com uma lixa 150. Mas se vocês quiserem, pode usar até mais fina. Pode ser a 220, o que foi. Eu vou dar uma leve lixada. Só pra deixar ela bem lisinha mesmo. Olha só, gente. Não é pra arrancar. Mas não arranca. Vocês vão ver. Eu vou fazer isso no banco todo. Pra gente voltar pra aplicar uma segunda demão, tá? Eu vou passar mais uma demão da chalk paint aqui. Porque eu quero ver no que vai dar isso aqui. Eu acho que ela vai ficar muito coberta. Nós vamos, então, pegar a nossa chalk paint feita com esmalte à base d'água e carbonato de cálcio. E ela fica bem mais mole mesmo. E isso, com certeza, é por causa do esmalte, né? A tinta esmalte. Que ela é mais molinha. E a gente vai aplicar uma segunda demão no banquinho. Apliquei a segunda demão. Ela está quase perfeita. Vamos dizer assim. Tem um pouco de marca de pincel. Porque eu usei um pincel de cerdas não tão macias. E eu pretendo, agora, fazer uma pátina aqui. Mas eu vou aplicar uma terceira demão. Vocês estão vendo que fica um pouquinho de marca aqui, ó. Eu vou aplicar uma terceira demão porque eu quero ver como vai ficar isso aqui. Esse banco, é claro, é um pouco rústico. Não é uma coisa que está 100% lisa. Mas é isso que eu quero. Ontem, eu apliquei as três demãos de chalk paint. Esperei uma meia hora, né? Pra dar as demãos. Lixei entre as demãos com a lixa 150 pra madeira. Aí eu esperei porque a tinta, ela começa a ficar muito úmida. Você vê que por... Se você passa a mão assim, parece seca. Mas ela está úmida. Tanto que hoje ela estava super diferente. Então, eu esperei de um dia pro outro. E vim aqui. Dei uma lixada. Hoje, com a lixa 150 pra madeira, né? Depois da última demão. E ela ficou assim. Gente, ela é super lisinha. Nem parece que a gente colocou alguma coisa. É claro que eu não coloquei o gesso, né? Coloquei o carbonato de cálcio. O acabamento fica bem mais liso. Bem mais liso. Não tem nem comparação. Só que eu achei que ela ainda fica com esse aspecto rústico, né? Pelo próprio carbonato ou gesso, quando a gente coloca. Não fica aquele acabamento acetinado, coisa assim. Eu até pensei em deixar ela branca e aplicar a cera. Mas eu vou fazer uma pátina com uma tinta que eu sei que vocês vão gostar muito. Só quero fazer o teste da unha. Gente, gente, não sai nem a pau a tinta, tá? Não sai mesmo desde o primeiro teste que vocês viram ontem. Então, é uma tinta que realmente fixa. Vocês viram que eu quase não lixei o banquinho. Só lixei pra tirar a sujeira. Ela continuou com muita tinta esmalte à base d'água. E cobriu pra caramba. Não sai nem com a unha. Agora, então, eu vou fazer a minha finalização. Como eu falei pra vocês, eu havia pensado em só... Deixar ela branca, só passar uma cera. Mas eu acho que esse branco não é um acabamento bonito. Se eu fosse deixar branca, eu ia vir com uma camada de esmalte à base d'água. Acetinado branco. Pra ela ficar mais bem acabada. Assim, pra mim, tá muito rústica ainda, sabe? Olha só, gente. Eu separei a tinta ferro novo. É uma tinta PVA metálica. Ela é um pouco dourada, mas vocês vão ver. Eu vou passar muito pouco. Vai parecer que tem madeira aparecendo. É a tinta ferro novo. Ela é muito boa, tá? Aqui, ó. Minha trincha. Eu vou pegar muito, mas muito pouca tinta mesmo. Porque eu quero que fique só nas marquinhas mesmo aqui. Do pincel, sabe? Da pátina. Vou até dispensar. Olha só, gente. É muito de leve. Olha só. É uma coisa tão sutil. E como essa pintura tá mais rostiquinha, A pátina fica mais bonita. Se ela tivesse muito lisinha, muito perfeitinha, A pátina não ia ficar tão boa. Olha só. Vocês estão vendo? O pincel tá quase seco. Tipo, não gasto nada de tinta. Claro que se você quiser um pouco mais em algum lugar, Aqui, por exemplo, É legal dar uma reforçada, às vezes, nos cantos, ó. Fazer isso aqui. Gente, fica parecendo madeira. É muito perfeito. E a gente vai fazer isso em todo o banquinho, tá? E sempre que você pegar a tinta de novo, Você começa com mais cuidado pra não sair muita tinta aqui E ficar esquisito, ó. Começa bem de leve. Olha só. Ele fica parecendo madeira mesmo. É impressionante. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça que ficou essa pintura. Assim, gente, só pra recapitular com vocês, se eu fosse fazer uma cor lisa, esse fundo branco seria apenas um fundo mesmo, né? Como tá sendo aqui na pátina. Porque o acabamento dele, pra mim, não é um acabamento ideal de um móvel. Claro que agora a gente vai passar uma proteção. O que eu costumo passar, gente? Muito bem. Eu costumo passar o verniz acrílico, acetinado, toque de seda. Mas, eu tava atrás de uma cera, porque vocês ficam falando de cera, cera. Eu passei a cera automotiva nos azulejos da cozinha. Vou deixar o link aqui. Foi ótimo, mas eu queria uma cera normal. E a minha querida mamã comprou a cera inglesa pra mim, tá? Ela achou no supermercado lá, em Barão Geraldo. Mas, não é muito fácil de achar e não foi barata. Custou uns 30, 35 reais, tá, gente? E mamã é tão boa que comprou a cera com cheiro de lavanda. Porque ela sabe que eu também amo cheirinho de lavanda. A gente vai passar duas camadas com a estopa. E vamos ver como é que vai ficar. Ele ainda, se você, vamos supor, você vai comprar uma peça, tá, com esse acabamento. Você vai achar bom. Mas, pra mim, claro que conheço, falta alguma coisa. Então, a gente vai pegar um pedaço de estopa. E vai começar a passar essa cera. Ai, que delícia! Olha só, gente. A cera, ela vai dar uma textura, um acabamento pra essa pintura. Ai, que maravilha! Eu vou passar umas duas camadas e depois eu vou dar uma lustrada. Olha quem tá aqui prontinho, nosso banquinho. Gente do céu! Nem parece aquele banco que a gente viu no começo do vídeo, né? Eu forrei, só que eu não sou uma exímia forradora. E por isso eu nem me arrisquei a ensinar pra vocês, tá? Esse tecido eu tenho um monte aqui, eu acho lindo. E por isso que eu coloquei pra ficar bem colorido, bem alegre. Mas o apaixonante aqui, realmente, é essa pintura feita com a nossa nova receita de chalk paint. Gente, quero pedir quem fizer, compartilha com a hashtag Além da Rua Ateliê, hashtag Aprendi com Averô. Essa nova receita aí, usando esmalte à base d'água, carbonato de cálcio, cola. Também indica o vídeo, né? Se vocês fizerem saindo aqui do canal. Que eu acho legal a gente indicar com quem a gente aprendeu. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, deixem seu comentário. Me ajudem a compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas da internet. Com o pessoal do WhatsApp, dos grupos no Face. Isso me ajuda bastante. Estamos quase chegando nos 100k. 100 mil inscritos, gente. Demais, né? Eu agradeço a cada um de vocês. E vamos bolar muitas coisas ainda pra chalk paint. Eu vou continuar testando, que eu já prometi isso pra vocês desde o primeiro vídeo. Aqui tem uma playlist de chalk paint. Então, vocês podem se divertir muito com ela. Pintar um monte de superfícies. E eu espero vocês, então, nos próximos vídeos. Um beijão e até lá.